Música Boa tarde meus irmãos, que o Senhor seja em bondade sobre a vida de cada um de nós. Graça e misericórdia seja sobre a gente. Quero convidá-los ao estudo da palavra nesta tarde e o tema será amizade. Amigos, bênção ou tropeço? Eu queria falar sobre as bênçãos e os perigos das amizades. Meus irmãos, eu gostaria de deixar diante de todos, inicialmente, o texto que está em Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17 dirá da seguinte maneira. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Essa é a NVT, tem a tradução atualizada, assim como o ferro com o ferro se afia, assim um homem junto ao seu companheiro. Aqui está dizendo que assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo ao seu companheiro. O que a gente aprende na vida? A gente aprende que nós precisamos nos relacionar. Nós precisamos lidar com as pessoas. Ninguém nasceu para ser uma ilha. Ninguém nasceu para viver isolado. Até o desenvolvimento humano é da seguinte maneira. A criança, no primeiro momento, o seu referencial, os pais. Então, a criança quer estar com os pais. É com os pais que ela se sente à vontade. É com os pais que ela se sente protegida. Mas, conforme ela vai crescendo, deixa de ser os pais e começa a ser os pares. Então, quando chega, por exemplo, ali já no início da adolescência, ela vai querendo estar mais com os amigos, com os pares, do que com os pais. É normal. Nós, como pais, nós não queremos. E nós, como pais, nós devemos tomar cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve entender que é um pouco normal. O desenvolvimento humano, as pessoas precisam aprender a se relacionar. O ferro com o ferro se afia. Daí a necessidade de fazermos amizades. E chega um momento que a pessoa não quer mais os pares. A pessoa quer o par. Percebe a sabedoria de Deus? Pais, pares, par. Aquela pessoa com quem o outro vai se casar. Mas, o fato é, por meio dos relacionamentos, a gente vai se preparando para a vida. Por meio das amizades, a gente vai desenvolvendo habilidades para lidar com situações. E aí, a Bíblia vai dizer o seguinte. Que as amizades, elas farão parte da nossa gama de relacionamentos. Mas, quando a gente pensa em amizades, a gente precisa entender que vai ter aspectos positivos e aspectos negativos. Dá uma olhada nessa outra passagem. Provérbios ainda, capítulo 18, no versículo 24, vai ser dito da seguinte maneira. Alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros. Mas, o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. Percebe o que a Bíblia está dizendo? Tem tradução que fala, quem tem muitos amigos, saem perdendo. Mas, há amigo mais chegado que o irmão. Essa tradução aqui, colocou de uma maneira também bem interessante. Alguns que se dizem amigos, destroem uns aos outros. É o que a gente chama hoje de amigo traíra, de amigo morcego, de amigo crocodilo. Quer dizer, eu não sei qual a expressão que você usa na sua região. Mas, na minha adolescência, na minha juventude, a gente falava sobre os amigos traíras. Os amigos crocodilos. Os amigos morcegos, que só fazem sugar. No entanto, aqui também está dizendo que o verdadeiro amigo é mais próximo que o irmão. O que a gente está percebendo? Que o homem precisa ser afiado. E ele é afiado por meio dos relacionamentos. E, nesses relacionamentos, a gente precisa entender que há amigos que devem ser buscados, Mas, há amigos que devem ser evitados. Quem tem muitos amigos, sai perdendo. Precisa ser selecionado para ter aquele amigo mais próximo com quem você realmente possa contar. Nisso daqui, meus irmãos, eu queria dar dois exemplos de amigos na Bíblia. Eu queria dar o exemplo do amigo traíra, crocodilo, morcego. E queria dar o exemplo daquele amigo confiável. Qual é o objetivo? É que nós possamos refletir sobre isso. Pensando no que a palavra está dizendo. Meus irmãos, esse verso aqui, ele está tão claro. Leia mais uma vez. Alguns que se dizem amigos, eles se dizem, Destroem uns aos outros. Tem amigo que realmente é crocodilo. É traíra, é morcego. Você vai perceber um desses agora. Mas, há amigos mais chegados que um irmão. Você vai perceber um outro depois. Primeiro, olha o exemplo do amigo traíra. Segundo Samuel, capítulo 13, Tem uma narrativa bem curiosa, bem interessante. Segundo Samuel, capítulo 13, Diz assim no versículo 3. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto. Olha, ele tinha um amigo muito astuto. Olha a astuça desse amigo. Seu primo, Jonadab, era filho de Simeia, irmã de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Aminon, Qual é o seu problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Então, Jonadab é um amigo muito astuto. Ele está vendo Aminon, meio triste. E os dois eram primos. Meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com amizades dentro da igreja, dentro do ciclo familiar, dentro do parentesco. A gente tem que tomar cuidado com amigos na escola. A gente tem que tomar cuidado com amigos na faculdade. A gente tem que tomar cuidado com amigos em todas as áreas dos nossos ambientes. Percebe? Esse daqui é primo. É ciclo familiar. É um amigo astuto. Olha a trairagem desse amigo. O Aminon vai dizer assim, Aminon lhe respondeu, Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então, qual o problema? Davi teve muitos filhos com várias mulheres. Eles eram filhos do mesmo pai, mas não eram da mesma mãe. Esse Aminon, ele teve uma atração física. Ele teve uma paixão avassaladora pela sua irmã por parte de pai. E ele está dizendo, olha, o meu problema é que eu gosto daquela menina, mas o irmão dela, que é meu irmão também, aí Absalão era irmão dela por parte de pai e de mãe. E dele apenas por parte de pai. O que o amigo astuto vai fazer? Observa aí o verso 5. Faça o seguinte, disse Jonadab, Deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva. Então esse amigo astuto está dizendo, Oh, rapaz, já que você tem medo de ir lá por causa de Absalão, já que você percebe aí que Absalão vai ser um entrave, você faz de conta que você está doente. Aí quando seu pai, que é rei, vier para saber como é que você está, você fala, Oh, pai, eu estou aqui, pede para Tamar, a minha irmã, vim aqui me ajudar, vim aqui cuidar de mim. Aí ele cria um ambiente onde só fica ele e Tamar. E nesse ambiente onde só está ele e Tamar, o que ele faz? Ele estupra a sua irmã. Está vendo aí? O que o amigo dele está fazendo? Está aconselhando ele a mentir. Está aconselhando ele a criar uma situação. E nessa situação, ele acaba fazendo essa besteira, o estupro. Erro de Aminon, de maneira nenhuma a gente vai absorver Aminon, mas percebe como é que Aminon, ele foi influenciado por um mau amigo? Quer dizer, ele já tinha um coração inclinado para a coisa errada. Esse amigo, ao invés de levá-lo a pensar, rapaz, a menina é sua irmã, não é por aí, tenta fazer da maneira certa, esse amigo o induz a mentir, o induz a disfarçar, o induz a engano. Aí ele vai e estupra a irmã de Abissalão, estupra Tamar. Veja, Abissalão aí já foi apresentado desde o início como irmão. Abissalão, quando sabe que a irmã dele foi estuprada, Abissalão fica por aqui. Abissalão acumula ódio no seu coração e fica esperando o tempo. No que ele vai esperando o tempo, que é poeira baixa, ele marca um jantar onde ele convida todos os irmãos. E quando todos os irmãos vêm, ele vai e se vinga, matando Aminon. E quando ele mata Aminon, os irmãos todos fogem. Mas olha o que vai acontecer. Alguém chega até Davi para dizer que aconteceu uma tragédia. Davi na hora fica imaginando que Abissalão matou todos os irmãos. E aí o que vai acontecer então? Observa por favor o verso 32. Nesse momento, Jonadab. Lembra no verso 3? Jonadab, o amigo astuto. Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei morreram, pois foi apenas Aminon. Aí eu continuo lendo o texto. Abissalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Percebe aí o amigo Traíra? Ele que deu conselho para Aminon. Ele que chegou a Aminon e falou Oh rapaz, não fica preocupado que Abissalão é irmão dela não. Preocupa não. Abissalão não dá moral para ele não. Marca uma situação para ficar só você e ela. Você finge, você disfarça. Aminon vai na onda. E Aminon acaba cometendo a besteira de estuprar a irmã. Aí depois, Abissalão mata Aminon e percebe que Jonadab faz duas coisas. Esse Jonadab que deu conselho, ele faz duas coisas. Primeiro, ele diz, só morreu Aminon. Ele não sofreu dor nenhuma pela morte de Aminon. Ele não ficou triste porque Aminon morreu. Ele não se sentiu culpado pelo mau conselho que ele deu. E a segunda coisa que acontece aqui, é que ele já sabia que Abissalão queria matar Aminon. Observa mais uma vez o verso 32. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse Não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Aminon, percebe que ele não demonstra tristeza? Foi só Aminon, rapaz. Liga pra isso não. E a segunda coisa, continua lendo aí. Abissalão tramava isso. Quer dizer, ele sabia que Abissalão estava querendo matar Aminon. E ele não avisou Aminon. Aminon foi na festa e ele não deu um toque pra Aminon. Rapaz, não vai não. Abissalão quer lhe matar. O que a gente está percebendo, meu irmão? A gente está percebendo que tem amigos que destroem. Tem amigos que são crocodilo, que são morcego, que são traíra. Eles te dão um conselho pro mal e quando você se arrebenta, eles lavam as mãos. Às vezes, eles até ajudam a falar mal de você. São amigos traíras. Rapaz, toma cuidado com as suas amizades. Eu queria contar pra você uma breve ilustração sobre amigos assim. Conta-se que tinha três amigos numa ilha deserta. Aí é aquela história da lâmpada mágica. Eles encontram uma lâmpada, sai um gênio. E o gênio concede um pedido pra cada um dos três. O primeiro amigo falou assim, olha, eu quero me tornar um esportista famoso e reconhecido mundialmente. Aí o anjo estrala o dedo e está aquele homem, então, agora numa praia. Um grande surfista. Um surfista de renome, com vários patrocínios, com vários troféus. O segundo amigo falou assim, eu quero me destacar profissionalmente. Eu quero me tornar um homem de sucesso nos negócios. O gênio faz assim e estrala os dedos. E aí aquele homem aparece agora como presidente de multinacionais, como homem de sucesso, como homem de grande destaque. Aí o terceiro amigo concedeu a ele um pedido. Ele está na ilha deserta, olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém. Aí ele fala pro gênio, olha, eu me sinto tão sozinho aqui. Traz meus amigos de volta. Perceberam a brincadeira da ilustração? Enquanto que aqueles que iriam avançar na vida, esse terceiro amigo, ele não avança e não deixa os outros avançarem. Os outros estão bem destacados, mas ele traz os amigos de volta. Meus irmãos, tem amigos que destroem. Tem amigos que realmente são casca de banana na nossa caminhada. O próprio Senhor Jesus Cristo, a profecia falava sobre ele o seguinte, que o seu amigo íntimo, que colocava a mão no prato com ele, esse seria o amigo que o trairia. E se lembra o que Judas faz? Judas meteu a mão no prato junto com Jesus. Jesus ofereceu a ele um bocado molhado. E naquela noite, quando Jesus está no Getsemane, Judas chega e Jesus pergunta pra ele assim, Amigo, a que viestes? Quer dizer, um amigo. E aí Judas beija Jesus e Jesus fala, com um beijo, traís o filho do homem. O próprio Senhor Jesus teve um amigo traíra. Meu irmão, o que te impede de estar tendo amizades que são prejudiciais? Para pra pensar nisso. Reflita. Tem amigos que são mais chegados que o irmão. Mas boa parte dos amigos, muitas vezes, são nocivos. Nós precisamos ser mais seletivos. Nem todo mundo, a gente pode dizer que é mais chegado que o irmão. A gente precisa realmente ser criterioso. Precisa realmente ter cuidado. Eu creio que todo mundo já deve ter tido alguma experiência com um amigo que lhe passou a perna. Com um amigo que lhe traiu. Eu tenho o compromisso de tentar não ser um amigo traíra. Apesar de olhar pra trás e perceber que eu já falei muito com vários amigos. Toma cuidado. Como é que a gente faz então pra ter um bom amigo? Primeiro, a gente precisa rejeitar os maus amigos. Como é que a gente rejeita? Lembra do Salmo 1? Diz assim. Bem-aventurado o varão que não anda pelo conselho de ímpio. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, olha, se a pessoa é ímpia, se a pessoa é pecadora, se a pessoa é escarnecedora, não serve pra ser sua amiga. Pensa bem nisso. E veja, quando a gente fala assim, a gente tá falando dentro das igrejas. Tem pessoas nas igrejas que falam como ímpio, que agem como pecador e que vivem como escarnecedor. Conhece das coisas espirituais, mas uma delas. Sabe o que é errado, mas continua praticando. Conhece a palavra de Deus, mas não aconselham pela palavra de Deus. Então, dentro das igrejas, tem que tomar cuidado. No ciclo familiar, lembra, esse Jonadab era primo e, mesmo assim, traíra. Não se preocupou com a sua morte. Sabia que tinha uma promessa de morte contra ele e não avisou. Então, toma cuidado. Na escola, na faculdade. Meu amigo, eu vou te falar o seguinte. Esse colega seu aí tá usando droga? Sai fora dele. Por qual razão? Porque o pecado é contagioso. Quem peca, não quer pecar sozinho. Quer levar as pessoas à sua volta a pecarem também. Então, seu amigo tá fora dos caminhos de Deus, sai fora. Ele vai querer te levar pra fora dos caminhos de Deus também. Como é que a gente faz, então, pra ter um bom amigo? Esse primeiro aqui, traíra, o nome dele é Jonadab. O outro amigo também vai ser Jonadab. Mas é outro Jonadab. Abre comigo, por favor, em 2 Reis, capítulo 10. 2 Reis, capítulo 10. Observa, por favor, versículo 15. Diz assim. Quando Jeú partiu dali, encontrou Jonadab. Jonadab, percebe? Os dois se chamam Jonadab, mas são duas pessoas com o mesmo nome. São duas pessoas diferentes. Jonadab, filho de Recabe, que vinha falar com ele. Depois de cumprimentá-lo, Jeú lhe disse. Você é leal para mim, como eu sou para você? A tradução atualizada diz assim. Tens tu um coração sincero para comigo, como o meu é para contigo? Então, olha, tem lealdade? Tem reciprocidade na lealdade? Você é leal para comigo, como eu sou leal para com você? Tem que ter reciprocidade, meu irmão. Tem que ter, assim, um compromisso realmente de transparência um com o outro. Veja, não anda pelo conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador. Não se assenta na roda do escarnecedor. Percebe aí que, em cima disso, dá para haver uma reciprocidade? Se a pessoa se assenta na roda do escarnecedor, não tem reciprocidade. Se a pessoa, ela para no caminho do pecador, não tem reciprocidade. Se a pessoa vive pelo conselho de ímpio, não tem reciprocidade. Meu irmão, a gente precisa ser criterioso. Tem um verso na Bíblia que diz assim. Como duas pessoas andarão juntas se elas não têm o mesmo pensamento? Não tem como. Eu temo o Senhor, o outro não teme. Eu fujo do pecador, o outro não foge. Eu não quero escarnecer, o outro escarnece. Minha mãe, minha infância, ela dizia o seguinte. Quem anda com porcos, farelos, come. Percebe? Quem anda com porcos, farelo, come. Se você anda com má companhia, você vai, com certeza, praticar coisas de má companhia. Então, seja seletivo. Aqui está falando, tu és leal para comigo? Tu és sincero para comigo? Então, tem reciprocidade? Nós temos pensamentos iguais? E aí vai dizer o seguinte, continua lendo aí. Versículo 15. Sim, eu sou, respondeu Jonadab. Então, dê-me sua mão, disse Jeú. Jonadab estendeu a mão, Jeú ajudou a subir a carruagem e lhe disse, venha comigo e você verá a minha dedicação para com o Senhor. Ó, a amizade verdadeira é essa amizade onde tem uma reciprocidade. E essa reciprocidade é em relação às coisas do Senhor. Aqui ele fala, verás a minha dedicação. Na atualizada, ele diz assim, verás o meu temor do Senhor. Olha, eu devo ter amizade com quem realmente tem essa reciprocidade. Não anda para o conselho do ímpio. Não se detém no caminho do pecador. Não se assenta na roda do escanecedor. Olha, eu tenho que ter essa amizade com quem manifesta temor de Deus. Dedicação às coisas de Deus. Meu amigo, ele vai ser um degrau na minha vida ou ele vai ser uma casca de banana na minha vida. Meu amigo vai me ajudar a crescer ou vai me levar a cair. E eu preciso ser seletivo acerca disso. Eu preciso considerar. Então, olha, o primeiro amigo, ele era astuto. Ele ajudava a mentir. Ele ajudava a enganar. Ele ajudava a que o desejo do pecado, de fazer a coisa errada, fosse atendido. Esse amigo traíra, ao invés de aconselhar da maneira certa, aconselhou da maneira errada. E na hora que a coisa deu errada, ele nem se preocupou. Ele nem se importou. Ele sabia que era errado, mas nem se importou. Já a Bíblia vai nos dizer que o bom amigo é esse que quer se relacionar conosco a partir do temor de Deus. Que quer ter uma reciprocidade, lealdade, sinceridade. Meu irmão, eu quero terminar colocando aquele último princípio que está em 2 Coríntios, capítulo 6. E aqui eu queria que você me acompanhasse nesse último verso, 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios 6, Paulo vai dar um conselho. A gente aplica para namoro, mas se você observar o contexto, vai muito além do que namoro. 2 Coríntios 6, vai dizer assim um pouquinho abaixo. Versículo 16, aliás, versículo 14. Não se ponham em julgo desigual com o descrente. Como pode justiça ser parceira da maldade? Como pode luz conviver com as trevas? Então ele está dizendo assim, olha, não entra no julgo desigual. O que é julgo? Naquela época havia atração animal. Hoje ainda tem, mas na época só tinha atração animal. Então as carroças, elas eram levadas ou por dois bois ou por dois cavalos. O que que prendia os animais àquelas carroças? O julgo. Na nossa região é chamado de canga. Mas o julgo, na nossa região era chamada de canga, prendia os dois bois ou os dois cavalos. O julgo desigual é quando você coloca ao mesmo tempo um boi e um cavalo. É desigual para um dos dois. O julgo que cabe no boi não cabe no cavalo. E o julgo que cabe no cavalo não cabe no boi. Então a Bíblia está usando essa colocação, essa ilustração, para dizer, olha, se você é um servo de Deus, você não deve andar com quem não é servo de Deus. Se você tem temor de Deus, você não deve andar com quem não tem temor de Deus. Não entra no julgo desigual. A gente está falando de namoro? Verdade. Mas de amizade também. Então, meu irmão, você que é jovem, você que é adolescente, reflita acerca disso. Toma cuidado com as suas amizades. Tem amizade que constrói, mas tem amizade que destrói. E nós precisamos entender isso. Olha, vai ter aquela amizade que vai nos aconselhar para as coisas erradas. Ou vai nos apoiar nas coisas erradas que nós queremos. Essas amizades destroem, nos distanciam de Deus. Pratica o Salmo 1. Se a pessoa, conselho de ímpio, pecador, escarnecedor, sai fora. Considera essa verdade. Mas se a pessoa, ela é recíproca no temor de Deus. Ela é igual na busca pelo Senhor, com falhas, mas ela tem um desejo. Se ela te aconselha para as coisas boas, para as coisas de Deus, aí sim. Mas aconselha vivendo também, né? Então, meu irmão, não entra no julgo desigual. O que é a ideia do julgo desigual aí? Se encaixa no boi, quer dizer que o boi vai carregar mais peso do que o cavalo. E se não encaixa no boi, vai acabar machucando as costas do boi. Porque foi feita para cavalo. Se o crente, ele começa a andar com incrédulo, ele tem que entender essas duas coisas. Ele vai carregar mais peso e ele vai se machucar. Se aquele que tem o temor de Deus, começa a andar com quem não tem temor de Deus, ele vai carregar mais peso e ele vai se machucar. Meu irmão, a palavra de Deus diz que amizade é bênção. Tem bênção nas amizades. Há amigo mais chegado que um irmão. Mas a Bíblia vai dizer que quem tem muitos amigos sai perdendo, porque tem amigos que destroem. Então, seja mais seletivo. Seja mais seletivo, seja mais criterioso. Seja sábio na escolha das amizades. E, às vezes, sai fora de certos amigos que você já tem. Se afaste. Tome distância. Porque, nesse momento, ele não está te ajudando. Aí, você se distanciando, quem sabe, no futuro, você poderá ajudar ele. E, nesse sentido, o que mais que a gente precisa considerar? Conforme a gente vai aprendendo isso, a gente vai entendendo que a verdadeira maturidade, o verdadeiro discernimento, é você não depender de amigos. Então, qual é a ideia? Quando criança, a gente depende dos pais. Aí, a gente vai ficando adolescente, a gente começa a ficar um pouco dependente dos pares. A gente só vai se o amigo for. A gente quer fazer o que o amigo faz. Só que a maturidade é você não depender de amigos. Eu não dependo de amigo para ir na igreja. Eu não dependo de amigo para ter uma decisão. A maturidade é você perceber que o amigo mais chegado que o irmão é Jesus Cristo. É ele que é o meu amigo próximo, que eu posso abrir o coração sobre todas as coisas. Ele é o meu amigo próximo, que eu posso aceitar todos os conselhos. Meu irmão, a verdadeira maturidade acaba sendo isso. Mas, é claro, nós precisamos nos relacionar para aprender a nos desenvolver. Espero que esse estudo, que essa reflexão, tenha te ajudado de alguma maneira. Com certeza, são muitos os que têm perdido, os que têm sofrido, os que têm apanhado e apanhado muito por causa das amizades, porque não foram seletivos. Não deixe isso acontecer com você. Permita que essa palavra entre no seu coração e venha te ajudar. Bondade de Deus na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Um carinhoso abraço. Um carinhoso abraço. Um carinhoso abraço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto